Amigos e amigas de Capetim, aqui é o deputado federal Zé Silva. Peço seu apoio e seu voto para vereador Washington Pimenta, 15670. Ele já é parceiro do meu mandato, onde viabilizamos recursos para a saúde, estradas vicinais, para o asilo São Vicente de Paula e também para a educação. Tanto para Goianazes, como também para a cidade de Capetim e todo o município. Portanto, dia 15 de novembro para vereador Washington Pimenta, 15670 e vamos juntos.